Música E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao nosso Qual é o Sabor? Episódio 2, né Elba? Isso! E hoje, como vocês viram na introdução, a gente vai falar das balas Super Cola e Super Lemon. Essas balas que os youtubers usam pra fazer disputa de quem chupa sem fazer careta. É inclusive um belo conteúdo pra você fazer pro seu canal, se você quiser, né Elba? Isso mesmo! Eles vêm nessas embalagens. Muito bonitinho! A própria embalagem já mostra que o trem é bem apimentado, ó. Oh, Nobel! Essa daqui é de Super Cola. E pessoal, sempre que vocês forem comprar um produto que não seja brasileiro, vocês tem que ver isso daqui, ó. Aqui ele tem todas as regras dele em inglês, inglês não, na língua nativa. Mas vocês tem que ver se tem as regras em portuguesa, os ingredientes, data de validade, valor nutricional. Por quê? Isso daqui indica que foi importado legalmente, que passou pelos testes do Brasil, sabe? Tudo que precisa saber e validade. Né Elba? Isso aí! Então a gente vai experimentar... Esse é o pacote da Super Cola. A gente tem dele fechado, mas a gente vai e vende delas avulsas também, né? Então a gente vai experimentar uma de cada uma avulsa, né? Como que funciona? Vamos primeiro na Super Cola. Super Cola, eu acho ela mais forte. Eu geralmente recomendo para o pessoal que ela é mais divertida, mas os youtubers usam mais a Super Lemon, então ela é mais popular. O pessoal acaba comprando mais, né? Mas vocês aí, como são bem instrumentos, podem saber que vocês experimentam qualquer uma das duas. Vamos nessa daqui, ó. Essa Super Cola, ela tem gosto de Coca-Cola. Ela tem aqui, ó, esse pozinho. Esse pozinho que é o danado. Esse daqui que é o que dá um... Dá um azedo. Azedum. Eu vou chupar ela. Vamos lá, Elf. Fuma eu. Ah, cara, Deus. Já começa ruim. Não, tá bom. Tá bom. Eu tô acostumado. Nossa, essa é forte. Tá acostumado. Hum. Tô vendo, eu não costumo, hein, Paulo. Nossa, essa fazia tempo que eu não... E ela dá umas borbulhadinhas assim na boca, sabe? Se você tá com afta, quando eu tava com afta, eu chupar e passar ela aqui, ó. Curou rapidinho. Não. Passou. Até os oito, já tô vermelho. Passou o efeito, ela fica docinha. Ela fica com gosto de Coca-Cola. Pode pausar pra experimentar a outra, Elf. Que tá docinha agora. Você tá vendo aqui, ó. Ela borbulhando. Daqui é a acidência que ela solta, ó. Daqui ela tá soltando o veneninho dela. Nossa. Por isso que eu gosto de gravar esse... Como chama? Esse quadro que eu mesmo descubro as coisas. Eu achava que era só o pozinho, mas ele tem pozinho dentro que ela solta mais. Então vamos pra super lema. Também aqui o pozinho. Não dá pra ver muito. Dá uma bolinha. Vamos lá, Elf. Um, dois, três e... Nossa. Ela aqui também é... Nossa, eu acho que é mais forte, na verdade. Aí, ó. Nossa, ela tá soltando pozinho agora. Olha a casa. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Agora tá bom. Pode voltar pra cá. Vamos lá. Pessoal, então, esse foi o nosso quadro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem curtir, compartilhar e comentar. E votar aí no final, na enquete de qual que vocês preferem que seja o da semana que vem. E uma última dica. Tá sem refrigerante em casa, às vezes tá sem. Você pegar um copo de água gelada e jogar umas duas ou três dessa. Vira uma limonadinha. Beleza. Eu já fiz em casa. Nossa. Às vezes você tá sem refrigerante lá. Ou sem refrigerante, você põe. Então, obrigado, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem.